E aí seguidores, tudo bem com vocês? Paredão mais do que formado aí e temos aqui resultados parciais, ok gente? Então cola aqui na bota, vem comigo! E vamos conferir aqui como está este jogo aqui, porque o jogo está bastante pegado, o jogo está complicado aqui gente! É, vai votando aí quem você quer fora em questão e porquê, Arthur Aguiar, Larissa e Lida Quebrada. Agora ao lado de Lucas, que se deu bem pessoal na prova do bate e volta aí, Arthur Aguiar chegou até que por ser o primeiro eliminado da prova de resistência. Já Larissa foi a mais votada da casa e Lida Quebrada foi indicada pelo líder Paulo André direto para Berlinda pessoal, quem sai, quem fica. Vale ressaltar que já tem aqui pessoal, alto índice de rejeição nesta enquete aqui, então vamos para a enquete bem rapidinha e vamos ver os resultados parciais, ok? Aqui pessoal, temos aqui Larissa com 82,02%, Lida Quebrada com 11,04% e temos Arthur Aguiar com 6,93%. Arthur Aguiar está longe da zona de risco para ser eliminada, juntamente também com a Lida Quebrada. Parece que a casa caiu para Larissa, gente. Enfim, Larissa caiu no paredão e é o que o público esperava. Larissa vai ser eliminada com alto índice de rejeição, é o que aponta a enquete UOL, ok? Então vai votando aqui abaixo do comentário quem você quer fora e porquê. Valeu e até a próxima, gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.